Olá, todo mundo! Como vocês estão hoje? Vocês me lembram? Eu sou sua professora de inglês, Ana. Estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas. E hoje a gente vai fazer a nossa correção do caderno de atividades da unidade 2. E juntamente com as trilhas que ficaram logo no início, que começou a nossa pandemia, que ficou como tarefa de casa. A gente vai começar com a página 15. Vocês lembram aí que a gente estava falando sobre o verbo to be, os greetings, a gente trabalhou também os nossos demonstrativos, o this e o that. Então, nesse momento, a gente vai fazer a correção desta questão. Então, vocês têm aí, hi, I'm tell, eu estou me apresentando. E aí, o que eu quero saber disso? Eu quero saber o meu nome ou eu estou fazendo aí uma saudação a alguém? Então, você olhar aí a resposta, aparece o nice to meet you. Tudo bem? Letra B, what's this? Quando é que a gente usa o this? A gente usa o this para pronomes demonstrativos próximo da gente. Então, quando eu falo this, isso quer dizer que eu quero saber o que é isto. Isto é meu irmão? Não. This is my guitar. Ok? Então, lembrem disso. What's this? O que é isso? Letra C, who is that? Who is that? Lembrem o que é o who? Também era um novo tópico para a gente. O who é a minha palavrinha quando eu quero saber quem é alguém. Who is that? That's my English teacher. Na letra D, a gente tem aí a nossa pergunta de onde você é. Who are you from? I'm Mexican. Who are you from? I'm from Manaus. I'm from Brazil. I'm Brasília. Então, a perguntinha, where are you from, é sempre a ideia da sua personalidade. Na letra E, nós temos de novo o who e she. A gente acabou de falar que o who é quando eu quero saber quem é alguém. Who is she? Tânia is my sister. Lembra o que é sister? Lembra também que nós trabalhamos sister, father, mother, brother. A gente vai estar revisando tudo isso, tá bom? Na letra F, a gente tem are your parents from Brazil? Yes, they are. Lembra o que é parents? É parentes? Ou são os pais? Pai e a mãe. Então, é pai e mãe. Então, por isso que a minha resposta é they are, eles são, né? Letra G. Is this the computer lab? Yes, it is. Letra H. Are Jim and Leo from England? De novo aí o tópico da nacionalidade. No, he isn't. He's Indian. Or, no, they aren't. They're Indian. Eu estou ouvindo a duas pessoas. Então, duas pessoas, dois substantivos, dois sujeitos, desculpa, te dá a ideia de plural. Então, o meu pronome pessoal para o plural no inglês é they. Pode passar o slide, por favor. Na página seguinte, a gente, na mesma página, na verdade, na questão 12, a gente tem aí uma atividade onde vocês deveriam, primeiramente, entender o que é cada uma dessas palavrinhas que está no box. Brother, cousin, is, isn't, it, that, and what. Entender, né? Tudo isso. Lembrando que eu sempre peço que vocês estudem com um dicionário de inglês justamente para pegar essas palavrinhas novas. E aí, na sequência, a gente tem três caixinhas onde cada uma delas conta aí, tem uma pergunta e uma resposta. Então, na primeira, a gente vai ter, who is that boy? Por que que é o that? Por que que não é o this? Lembra que o that é o meu pronome demonstrativo para substantivos, pessoas, longe da gente, né? Who is that? Quem é aquele garoto? Está longe. E aí, ela vai responder, that's my brother, Kevin. Na segunda, na letra B, a gente tem a pergunta do verbo to be. Anna is your sister? E aí, eu vou olhar para a minha caixinha e vou pensar, qual seria a palavra correta, né? Is Anna your sister? No, she isn't. Anna is my cousin. Lembrando que cousin é, que significa cousin? Primo ou prima. E na letra C, a gente tem aí a perguntinha de novo sendo utilizada com o meu pronome demonstrativo this. E aí, eu pergunto, what is this? It's my new smartwatch. Tudo bem? Bem, na questão seguinte, era muito fácil, né? Ela é muito fácil, na verdade, porque você simplesmente vai ter que trabalhar com números. Vocês apenas vão descrever por extenso o numeral. Então, eu tenho na primeira frase, the film is not recommended for children under 12. Escrevo 12, está ali, preste atenção, se tiver um errinho aí, apague e corrija, tá bom? Letra B, in Brazil, you can vote when you turn 16. There are 20 students in my classroom. E na outra, I only have 15 reais. Então, lembrando que 12, 16, 20, 15, a gente tem aí a escrita dele por extenso. 12, 16, 20 and 15. Tudo bem? Na página seguinte, na página 16, ainda do caderno de atividades, volume 2, vocês teriam que ter feito essa interpretação de texto. Nessa interpretação de texto, a gente está fazendo uma relação de teens and tech. How digital communication impacts young people in their relationships. A relação de jovens com a tecnologia. Como é que isso faz o impacto entre a gente e as pessoas mais velhas? Os meus pais, os meus avós. Eu tenho certeza que vocês dão um show em relação à tecnologia. Vocês sabem de tudo, né? Vocês conseguem fazer milhões de coisas usando a tecnologia. Então, vocês teriam que fazer essa leitura e fazer a interpretação de texto desse texto que vocês têm aí. Então, a primeira perguntinha é... Who needs help to learn how to use technology? E aí, quem vocês acha que precisa de ajuda para usar tecnologia? Você, younger teens? Eu acho que não, hein? Parents and grandparents. Lembrando de novo que parents, pais, pai e mãe, e o grandparents são os avós, né? Na questão 15, ainda também relacionada ao texto, vocês têm a seguinte pergunta. Who are experts on social media? Quem são os especialistas aí em rede social, em Instagram, em Twitter e por aí vai? Grandparents, teens ou media? Teens, né? Vocês são os grandes especialistas. Na 16, who introduced Diana to emojis? O que foi que fez aí, que levou a Diana a conhecer os emojis? A family member. Então, alguma coisa aqui no texto diz que foi um membro da família que fez aí a introdução da Diana na situação dos emojis. E na última questão, na 17, according to the test, digital communication may. O que vocês acham? O que o texto diz que a comunicação digital, ela facilita? Ela pode fazer o quê? Ela pode help or complicate relationships, include relationships, make relationships difficult. Bom, a resposta, segundo o artigo, o texto, é ajudar ou ela complica aí um pouquinho as relações, né? Às vezes você ajuda porque você consegue ter contato com outras pessoas, ao mesmo tempo ela te separa um pouquinho dos teus pais, dos teus amigos reais, né? No dia a dia. Então, essa parte da interpretação de texto, é importante que vocês tenham lido o texto e tenham feito aí um glossário de novos vocabulários para vocês ficarem feras no quesito vocabulário. E a última questão do caderno de atividade é uma pegadinha. Eu lembro que quando a gente estava trabalhando esse tópico, muitos ficaram bem surpresos com o que algumas palavras pareciam ser e não eram, né? Então, esse aí é o nosso false cognate or false friends, que são as palavras cognates falses. O que é isso? Ah, e parece tanto com português, mas não é a tradução. Então, vocês têm aí na letra A uma gola de camisa e a palavra, que é o correto, é collar. Eu olho, professora, mas isso ainda é collar de cordão? Não. Então, isso aí é um false cognate. Parece ser, mas não é. Na letra B, vai embaixo, desculpa. Na letra B, a gente tem aí o costume. Costume? O que é costume? Não, costume é fantasia. Então, por favor, lembre dessas palavrinhas na hora de fazer os exercícios e de uma revisão e de uma avaliação, tá bom? Na letra C, eu tenho a palavra guitar. Na letra D, eu tenho exatamente parents, que eu venho falando para vocês, que é o pai e a mãe. Não tem nada a ver com parentes, né? Por quê? Porque parentes vai estar ali na letra E, que é relatives. Professora, mas relatives não é relativo? Não. Relatives significa parentes. Na letra F, embaixo, eu tenho aí snack. Não é snake de cobra, é snack. Que é o nosso lanche, né? Aquele momento do salgadinho, da lanchonete. Quando a gente vai lá, na hora do nosso intervalo, a gente vai comer um snack. Na letra G, a gente tem o nosso famoso almoço, que no inglês a gente chama de lunch. Então, lunch não é lanche. Lunch é snack, tá bom? Então, não esqueçam disso. E o último aí, que a gente tem o necklace, que poderia ser pensado como se fosse colar. Mas o collar, que seria a nossa gola, e o nosso colar, ou nosso cordão, necklace. Tudo bem? Então, com essa última atividade, a gente encerra aí a primeira parte da nossa revisão, da nossa correção de exercícios. Agora nós vamos entrar na nossa trilha que vocês fizeram, eu acredito, que vocês não tiveram dificuldades em montar essa... de responder às trilhas. Lembra que nós fizemos duas trilhas, e todas elas estão baseadas nas unidades 1 e 2, do volume 1 do material de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Aqui a gente tem dois garotinhos, eu vou fazer a leitura uma única vez, porque a gente vai fazer, na sequência dos exercícios, todas elas referentes a esse diálogo dentre esses dois amigos, tá bom? Então, eu vou ter lá, o primeiro garotinho fala. Hi, I'm Matthew James Wright, but my nickname is Matt. I'm American, I like to play basketball. Ivan is my best friend. E aí, do outro lado, nós temos o Ivan. Hello, my name is Ivan Bat. I don't have a middle name. I'm South African. I'm 11 years old. My best friend is Matt. I like to ride my bike. Deixa eu só relembrar uma coisa pra vocês. Que nós temos aí o nickname, nós temos aí o middle name. Lembra o que é nickname? Nickname é o nosso apelido, né? Olha, o João Vitor, Joãozinho. Olha, a Maria Luísa, a Malu. Então, o nickname são apelidos diminutivos do nosso nome. E o nosso middle name é sempre o nome do meio. Então, a gente tem o full name, que é o seu nome completo. Nós temos o first name, que é o seu primeiro nome. Nós temos o last name, que é o nosso último sobrenome. E tudo que tiver entre o first e tudo que tiver entre o last name é o nosso middle name. Tudo bem? Então, a gente vai revisar isso agora nesses exercícios do trilha. Tá bom? Então, na questão seguinte, ele pede que vocês tenham lido aí o texto e escolha a melhor opção. Então, eu tenho de cara aí a opção C. James is Matthew's middle name. Está ali, bem lindo, o nome do Matthew, James Wright. Então, James é o nome do meio dele. Na seguinte questão, a gente vai fazer a relação entre as colunas A, B e C, das opções, com a coluna da direita. Então, eu tenho Ivan Bex, Wright, and Matthew names. Ivan Bex is an 11 years old South African boy. Little B, Wright, is the last name of Matthew. And little C, Matthew James, is American student. Então, era só reler o texto e aí vocês teriam todas essas informações bem claramente nos balõezinhos das conversas dos meninos. Na próxima questão, ainda referindo-se ao Ivan e a Matthew, vocês teriam que colocar verdadeiro ou falso. Even Matthew aren't friends, false. They are friends. Little B, Matthew likes to ride his bike, false. He likes to play basketball, yes? I can read, yes. Let us see, Matthew's nickname is Matt, it's true. Even is 13 years old, false. He is 11 years old. Can you? Poderia passar de novo para o balãozinho? Para, para, yes. Yes. Even is 11 years old, so it's false. The boys are best friends. Yes, that's true. Okay, they are best friends. Next. Vocês lembram que nós trabalhamos nacionalidades, bandeiras, países, a nacionalidade. Então, a gente tem a bandeira de cada país, a gente tem o nome desse país e a gente tem aí a nossa nacionalidade. Então, I'm from Brazil, I'm Brazilian. Então, a gente precisa aí relembrar algumas bandeiras para a gente pensar aí na sequência das nacionalidades. Então, era só relacionar os países com suas devidas bandeiras. E está muito claro, letra A, Austrália, letra B, Canada, letra C, Brazil, letra D, Mexico. Então, era só relacionar e eu tenho certeza que vocês acertaram essa questão. Vamos aqui agora lembrar de algumas perguntas. Então, antes de a gente trabalhar a resposta, que já está na resposta ali no quadro para vocês, a gente tem a primeira perguntinha que é, what's your name? What is your name? My name is Ana Paula. What's your name? How do you do? How do you do? Ah, I'm a teacher. Where are you? Where are you? Now, I'm here at Denzah Rivail. Where are you? Talvez você esteja na sua casa. You are at home. E a última pergunta é, how are you? Are you okay? Are you not so bad or so good? How are you? Então, a minha pergunta referente ao quadrinho ali é, how are you? I'm fine. Next one. Então, vamos lá. Aqui a gente tem algumas características de uma profissão, né? E aí ele trabalha também com uma pequena interpretação de texto, de mensagem aí. Eu vou ler o texto e a gente vai fazer a relação com a opção correta na questão seguinte. Vocês lembram o que é late? Quando a gente chega atrasado lá no intervalo, né? A gente tá no lanche aí. Professora, desculpa, eu tô atrasado. Porque você perdeu uns minutinhos pra voltar pra sala. Então, late aí é essa ideia de você estar atrasado, tá bom? E aí ele pede que você marque a opção correta de acordo com o contexto. Mrs. Ambrose Bayer is a dentist? No. Ela é a secretária da dentista. She's a dentist secretary. Jackson is a middle name? No. Mrs. Kim Jackson is late? Yes. And Mrs. Kim is a secretary? No. Next one. Aqui nós temos também uma pequena informação sobre Alison. E aí vocês teriam apenas que descobrir o nome, as línguas que ela fala, a cidade e nationality. Então, a gente tem name, language, city e nationality. Eu vou ler pra vocês e aí a gente só vai confirmar as respostas. My name is Alison. I speak English and Spanish. I'm from Miami. In my country, football and baseball are very popular. Leo DiCaprio is a famous actor here and a great performer. E aí a gente tem... What's her name? Alison. What language can she speak? Spanish and English and Spanish. Which city? Miami. Nationality? América. Então, era só pegar as respostas diretamente do texto e transcrever. Tá bom? Vamos para a segunda trilha. Essa trilha a gente vai fazer uma revisão para a prova de vocês da unidade 2. A unidade 2 tem aí o nosso verbo to be. Lembram dele? I am, you are, he is, she is, it is. We are and they are. Não é isso? Então, a gente vai ter aí apenas para observar quem é o sujeito e colocar aí o verbo to be adequado. Então, eu vou fazer a leitura e eu vou parar em cada uma delas só para explicar o porquê que foi essa conjugação do verbo to be que foi feita. Tá bom? Hi, my name is Juliana. Juliana is a girl. E quem é o meu pronome de girl? She. E aí o she é acompanhado de quem do verbo to be? O is. I am from Spain. Essa não tem nem dúvida, né? Vai ser sempre I am. I am from Spain. I live with my family in Barcelona. My parents are English teachers. Mas, professora, o parent não é um conjunto de duas pessoas, exatamente. Por ser o conjunto do pai e da mãe, father and mother, a minha palavrinha aí é plural. E os meus pronomes no plural recebem aí o meu verbo to be are. My parents are English teachers. I don't have any brothers or sisters. I have a dog. Duck. I have a dog, duck. Duck is a poodle. We play a lot. Por que que é o is ali na sequência do duck? Porque duck é o nome do cachorro dele. E quem é o cachorro no meu pronome pessoal? É o it. Então, it is. Então, por isso que vira duck is a poodle. Ok? Vamos lá. Aqui a gente tem umas relações de ações que nós trabalhamos na unidade 2. Então, nós temos duas situações onde vocês vão ter que descrever o que cada um está fazendo, onde eles estão, qual é a relação da figura com as frases. Então, a gente tem lá. She is in bed. Let it be. Vocês têm ali a garotinha na cama ainda, com o despertador, com uma pequena preguicite de acordar. Vamos imaginar que seja num domingo e ela está ali na cama ainda. She is a student. Let it be. Letra B. E a gente tem uma garota lá estudando, fazendo o que vocês estão fazendo em casa. Estudando. And let us see. Olhando para o garoto, sorrindo. Então, he is happy. Na outra questão, a gente pede que vocês analisem a frase e aí completem com o verbo to be adequado. Então, a gente tem ali Jake and Jack. Late for school today. Jake and Jack. São duas pessoas. É um pronome no plural. Pronome no plural, eu trabalho is, eu uso they, are, am. Jake and Jack are late for school today. São duas pessoas. E aí, o meu verbo to be, ele tem que ser trabalhado também no plural. Beleza? Vamos lá. Eu acho que vocês lembram de uma questão no livro de vocês que dizia o que cada uma das profissões fazia. Então, a minha teacher, I teach. Ok? Então, a gente vai trabalhar exatamente isso. O que cada uma dessas profissões fazem. E aí vocês vão ter que trabalhar o vocabulário. Beleza? Então, por exemplo. My mother works at a hospital. She's a doctor. Poderia ser. A pessoa não poderia ser. She's a nurse. Poderia. Mas, nesse caso, a gente não tem a opção de nurse. A gente só tem a opção do doctor. Então, a resposta é. She's a doctor. My dad drives a bus. E aí eu tenho. He's a bus driver. Eu não teria outra opção para esse sentido aí que trabalha no ônibus. Dirige o ônibus, no caso. Let us see. My sister works in a restaurant. Então, a opção que a gente tem ali. She's a waitress. Teacher. Poderia ter sido. She's a chef. Poderia. Não tem problema nenhum. Mas, como foi no caso da médica, a gente não tem a opção do chef. Mas, poderia ser também. My dog stays at home. It's a pet. Ok? Normalmente, pet, bichinho de estimação, seja ele um gato, um cachorro, passarinho. Enfim, ele fica em casa. Let us see. My brother goes to school every day. He's a teacher. Professor, ah, mas eu também vou para a escola todo dia e eu não sou professor, eu sou aluno. Beleza. Poderia ser também o student. Mas, nesse caso, a gente não tem essa opção. Então, vai ficar He's a teacher. Ok? E aí, aqui a gente tem a figura de um profissional. E aí, vocês teriam que descobrir aí quais dessas opções descreveria corretamente esse desenho. Às vezes, a gente, naquela ansiedade de responder, a gente já olha logo, firefighter, bombeiro, She's. Observem que não é uma mulher, não é uma garota. É um homem, é um garoto. Então, eu não posso trabalhar com She's. Eu não posso trabalhar com It's Is, porque ele não é um objeto, ele não é um animal. E eu não posso trabalhar com You are, porque você não é um bombeiro, né? Então, a única opção que ficou para a gente foi a letra C. He is a firefighter. Ok? E aqui a gente tem um texto que eu deixei separado. A gente vai fazer a leitura e, na sequência, a gente faz a correção, tá bom? Eu vou ler, vamos lá. Meu nome é Amanda, e eu moro em uma cidade pequena com minha família. Meu pai é 36 anos. Ele é uma curta. Ele tem muitos hobbies, incluindo escober, tênis, pesquisar e assistir futebol na TV. Minha mãe é 34 anos e ela trabalha como firefighter. Sua hobby favorita é dançar. Ela também gosta de vôleibol. Minha irmã é Lucy, e ela é mais velha do que eu sou. Ela é 14 anos. Ela gosta de ler e ela está interessada em livros cómicos. Quem é parte da família Amanda? Escolha a melhor foto, de acordo com a informação do passado. Então, a gente vai aí verificar quem é que faz parte da família da Amanda, tá bom? Então, a gente tem lá. As opções. E aí, a opção correta, de acordo com a família da Amanda, é a letra C. Doctor and a firefighter. Ok? He is a doctor and she is a firefighter. Ok? E com isso, a gente finaliza as nossas correções do caderno de atividade. A gente finaliza a correção da trilha 1 e da trilha 2. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham acertado boa parte das tarefas, dos exercícios aí. A gente fica aí para uma próxima atividade, tá bom? Bye, bye. See you soon.